Fala assombrados, Matheus na área com mais um minuto assombrado e eu tô aqui pra falar que o estado americano da Califórnia se tornou o 15º estado norte-americano a permitir a hidrólise alcalina também conhecida como cremação líquida solta a vinheta Ana assombrados, a hidrólise alcalina, eu já falei bastante dela aqui nesse canal mas sempre no Jornal Assombrado, essa é a primeira vez que eu dedico um vídeo somente a ela e você vai entender o que é hidrólise alcalina aqui ao longo desse vídeo o que aconteceu? no dia 15 de outubro o governador da Califórnia, o Jeremy Proll solucionou uma lei que legaliza o método conhecido como hidrólise alcalina pra poder ser utilizado ela também é conhecida como cremação líquida, cremação verde ou até mesmo biocremação mas apesar desse nome o método não utilizado mas um produto químico que acelera a decomposição dos corpos e deixa pra trás apenas água estéreo, ossos e eventuais implantes ou dispositivos médicos a nova lei estabelece procedimentos para o licenciamento e regulação de funerárias outras empresas que queiram aí fazer esse método aí hidrólise alcalina você sabe né que quando você morre aí você pode ser enterrado ou você pode ser cremado, são as formas mais comuns só que existem locais que não tem mais lugar pra enterrar as pessoas e a cremação consome muita energia, você tem que ligar um super forno pra fazer torradinha ali da gente e depois que vai sobrar os ossos que são moídos nesse caso eles inventaram esse método aqui chamado hidrólise alcalina que coloca dentro de uma solução ali um produto químico que acelera a decomposição e aí sobra só o que? água estéreo, ossos e eventuais implantes ou dispositivos médicos o problema está em onde jogar essa água estéreo que é jogada diretamente na rede do esgoto isso aí faz com que as entidades religiosas, congregações não gostem muito desse tipo de fim pra vida porque eles dissem que não é uma alternativa muito boa pras pessoas que morreram serem jogadas aí na rede de esgoto e é só pra você ter noção aqui ó em uma entrevista no mês passado para a TV o Ned Dolej, que é diretor executivo da Conferência Católica da Califórnia questionou por qual motivo uma parte de um avó ou de um avô teria que parar em uma estação de tratamento de esgoto ele disse que a cremação líquida não era algo exatamente errado mas que não tratava a vida ou a morte com dignidade e respeito a quem digne, no entanto, que cremar um ente querido o colocando dentro de um forno ou então dentro de um caixão de madeira e enterrá-lo seria um ato ainda mais agressivo ou violento ou seja, é um assunto muito polêmico só pra vocês terem ideia, tentaram três vezes aprovar o projeto na Califórnia antes e essas congregações, os religiosos não deixavam na quarta, eles conseguiram só pra falar um pouquinho aí do processo, pra quem não viu nada ao final aí da hidrólise alcalina, os ossos são moídos e as cinzas, que nesse caso tem um tom marfim são entregues aos familiares então você molha os ossos, aí vai ficar uma cinza da cor marfim que é entregue ao familiar a consistência da cinza é um pouco diferente, tá? da cremação e é mais uniforme, na cremação é mais grosseiro o negócio e costuma gerar de 20 a 30% mais cinzas do que a cremação tradicional a hidrólise alcalina está na frente de um movimento que busca por uma morte ecologicamente correta existe uma preocupação com a emissão de carbono devido a realização dos enterros, né? e também a cremação que utiliza muita energia e também surgindo a esse método que é bem polêmico por descartar a água estéreo na rede de esgoto e aí você, você gostaria de sofrer uma hidrólise alcalina na sua morte? ser enterrado em um caixão embaixo da terra? ou ser cremado? deixe aí a sua opinião assombrados, até mais! assombrados assombrados .com.br você não se inscreveu